Isso é verdadeira menino, respeita minha pisarinha, sai do meio que eu tô passando, Jânio Teclas Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão, convidar as meninas pra quicar o abertão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão, convidar as meninas pra quicar Preste atenção menina que eu vou te dizer, preste atenção menina que eu vou te falar Quica, 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 bate com o bombom no chão, quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bombom no chão, quica, 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 com a mão no paredão Quica, quica, bate com o bombom no chão, quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bombom no chão, quica, 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 com a mão no paredão Doninha do paredão, divulga nós aí, compadre! Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão, convidar as meninas pra quicar o abertão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão, convidar as meninas pra quicar o abertão Preste atenção novinha que eu vou te dizer, preste atenção novinha que eu vou te falar Quica, 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 bate com o bombom no chão, quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bombom no chão, quica, 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 com a mão no paredão Quica, quica, com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão Ó o soninho do Janinho Ó o ligacinho aí dentro, menino Janinho do paredão gravando tudo ao rio Janinho do paredão gravando tudo ao rio Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê, tchã-tchã-tchã Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê-tchê Ela é rapariga É rapariga Sapada É rapariga, ela é rapariga É rapariga, é rapariga, é rapariga Isso é Betacremi Doninho do Palidão, Gravão, tudo ao fim Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga, tchê, 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 tchê Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga, tchê, tchê, tchê Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Em nome de Daniel do Faredão Gravando o Davi E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanhando a circunção Seu da sua época e pra curtir no paletão E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanhando a circunção Seu da sua época e pra curtir no paletão Ela bate o bumbum no paletão Ela bate o bumbum no paletão Ela bate o bumbum no paletão Descendo e mexendo no swing de pressão Ela bate o bumbum no paletão Ela bate o bumbum no paletão Ela bate o bumbum no paletão Descendo e mexendo no paletão Ela bate o bumbum no paletão Vamos ver o parceiro Daniel do Paredão Gravando o Tudalvio Vamos ver o parceiro Ian do Teclas E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanhando a circunção Seu da sua época e pra curtir no paletão E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanhando a circunção Seu da sua época e pra curtir no paletão Ela bate o bumbum no paletão Ela bate o bumbum no paletão Ela bate o bumbum no paletão Descendo e mexendo no swing de pressão Ela bate o bumbum no paletão E ela bate o bumbum no paletão Ela bate o bumbum no paletão Descendo e mexendo no swing de pressão Estourou pai! E o parceiro Daniel do Paredão Gravando tudo ao vivo Galera da Terra, muito lindo aquele abraço Estourou! Alô, tome boninha! Será que é pro reggae? Vai! 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 Daniel do Paredão Gravando tudo ao vivo Foi no forró, tava uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O rei pegou uma novinha no canto Saiu dançando no salão do miudinho Uns minutos e eu vi um cochichado Um agarrado e o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, vem! Vem pro velho que tu sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, vem! E vem pro velho que tu sabe que aqui tem Vai! Vai! Daniel do Paredão Gravando tudo ao vivo Isso é Beto Raquer e Marcelo Tandor Foi no forró Tava uma bagunçada, nada E todo mundo fazendo O rei pegou uma novinha no canto Saiu dançando no salão do miudinho Com os minutos e ouviu um chichado Um agarrado e o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Vem pro velho, vem! E vem pro velho que tu sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro velho, vem pro velho que tu sabe que aqui tem Alô, sabe, um barroço? Bá, 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 bí, cê vê, tá querendo Alô, comadre, Fátima, naqueles real diferenciais Alô, comadre, Fátima, naqueles real diferenciais Eu disse, atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vou praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu vou soltar Atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vou praticar a minha brincadeira nova Adoleta de bumbum, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, assim Antuleta, antuleta, desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Meu parceiro Daniel do Validão gravando tudo ao vivo aí E o passeio, rapaz, é um bater no fim Eu disse, atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vou pra brincar, minha brincadeira nova Na doleta de bombom, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, eu tô soltado Atenção mulher, eu sei que tu gosta Então vou pra brincar, minha brincadeira nova Na doleta de bombom, eu sei que tu vai gostar Preste atenção no meu swing, assim Andoleta, andoleta Desce, desce, desce com a manzinha na cabeça e vai Andoleta, andoleta Desce, desce, desce com a manzinha na cabeça e vai Andoleta, andoleta Desce, desce, desce com a manzinha na cabeça Andoleta, andoleta Desce, desce, desce Bebida nova pro barril Puxa, Jânio Silva Em nome de Daniel do Paridão E o parceiro Jânio Silva Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status Tá falando que Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem Não, 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 nem, nem bem Igual ela só uma Igual você tem Sem querer me ver trair meu bem Não, 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 nem, nem, bem Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se quer pôr meu amor em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou, não vim por nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nananinei vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer me ver trair meu bem? Nananinei vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem? Nananinei vem Igual ela só uma, igual você tem cem Isso é verdadeiro menino Espeita minha pisadinha, sai do meio que eu tô passando Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamando a pressão Cê tem forró de verdade A ameição do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamando a pressão Cê tem forró de verdade A ameição do paredão A galera do interior É foda Respeita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir Não tem hora A galera do interior É foda Respeita o meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar um aqui pra curtir Não tem hora Vai, vai Daniel do paredão gravando Tá ruim Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamando a pressão Cê tem forró de verdade A ameição do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior É a de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Nós chamando a pressão Cê tem forró de verdade A ameição do paredão A galera do interior É foda, respeita o meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, bora tomar um ok pra curtir Não tem hora, galera do interior É foda, respeita o meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, bora tomar um ok pra curtir Não tem hora É foda, bora tomar um ok pra curtir Não tem hora, galera do interior Ele chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ele chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato meu desejo Ele também mato o desejo dele E foi a noite toda assim Ele grudando em mim Porró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje eu mato meu desejando Hoje eu mato meu desejo Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dele E foi a noite toda assim Ele grudando em mim Porró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ele grudando em mim Porró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar porró beijando Alô, alô E você vê do vaqueiro é menino? Puxa meu vaqueiro que é moral Lava queijada começou e o pare não tocando Caminando, dormindo, orando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo tá na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa A gente chama na canhota Por sua mão E adivinha quem ganhou Por novinha me escuta Sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo Embora lhe fazer amor Monta logo vai Monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai Monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai Monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão tocando A venda tudo me olhando, querendo me conquistar O celular já tá na mão e o copo tá na boca E o vaqueiro, capa louca, vai escolher O tour é grande, não importa A gente puxa na canhota, puxa E ali vinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e bora ali E monta logo, vai, monta logo, vai E vai ficando e rebolando o galó O papai monta logo, vai, e monta logo, vai E vai ficando e rebolando o galó O papai monta logo, vai, monta logo, vai E vai ficando e rebolando o galó O papai monta logo, vai, e monta logo, vai Vai ficando e rebolando o galó E no papai Ah, o que é que é isso? As novinhas do baile tão entrando em conflito É que aqui na faca rolando o matrito Qual que tem seu talento, qual que sabe mais? O Soca, Soca, Toma, Toma, Bate, Bate com vontade Ah, o que é que é isso? As novinhas do baile tão entrando em conflito É que aqui na faca rolando o matrito Qual que tem seu talento, qual que sabe mais? O Soca, Soca, Toma, Toma, Bate, Bate com vontade O Soca, Soca, Toma, Toma, Bate, Bate com vontade Soca, 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 Toma, Toma, Bate, Bate com vontade Esturou, menino! Eu teclado, isso é que é moral Meu parceiro, meu amigo Silvio Meu parceiro, Daniel do Paredão Divulga nóis aí, padrão Esturou, pai Esturou, pai! Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor Do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu, e milu, e miludinho E eu fico nu, fico nu, barca indo Você fica milu, e milu, e miludinho E eu fico nu, fico nu, barca indo É show! Você fica milu, e milu, e miludinho Se você sentir esse amor Do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu, e milu, e miludinho E eu fico nu, fico nu, barca indo Você fica milu, e milu, e miludinho E eu fico nu, fico nu, barca indo Joga pra cima, Jerusalém Bora ver o parceiro Daniel do Parinão Gravando no Alvivo, aê rapaz E eu fico nu, barca indo E eu fico nu, barca indo